Abertura Balas ao teu con Baltas Balas ao teu cantor Podes te encantar Cenas e de perigas Que dói até demais Mas o nosso Amor de Inchília É pincente Éoo Soldado Que vá nas suas lábias E a solução de oferecer o resto O rio que Deus fez é muito bom O sol desplanda o rio A noite passa e a alegria vem amanhã As trevas em frente e a cruz A solução de crente na praia E para lágrima a cruz O rei do rei Jesus Aleluia, meu Deus! O chão pode morar na noite Faz a alegria vem amanhã Obrigado, Jesus, só obrigado É o Deus e o meu Pai Vem, o arco da quente e se perde no chão Vem, o anjo, leva pra si Quando você te abraça Vem me a transformar Vai caindo em forma diversa E quem chorando pode eu sorrir 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 O rio que Deus fez é muito bom O sol desplanda o rio A noite passa e a alegria, breve amanhã As estrelas se rendem à cruz As pontas se rendem à praia E para lá levar o rosto, o Deus do rei Jesus E para lá levar o rosto, o Deus do rei Jesus O Deus do rei Jesus